Bom dia, igreja, teve uma boa semana, semana foi boa, sentiu a presença de Deus na sua vida durante a semana, as bênçãos de Deus, amém. E aqui os nossos irmãos que estão aí na internet, em casa, ou vai assistir mais tarde, que a bênção de Deus seja presente com vocês também. O sermão de hoje, tal título, não puseram o título, mas seria Ligados pelo Espírito. O pastor, numa reunião de anciãos, sugeriu que a gente tivesse uma sequência de pregações, de sermões sobre o Espírito Santo. E já foram pregadas dois ou um sermão ainda sobre o Espírito Santo, e couro a mim, então, fazer esse sermão hoje à noite sobre Ligados ao Espírito. Nós estamos vivendo há seis mil anos, mais ou menos, na história dessa terra. Quatro mil anos o povo esperou para que Jesus viesse pela primeira vez. Quatro mil anos. Talvez não fosse necessário tudo isso. E agora nós estamos esperando há mais de dois mil anos. E Jesus não veio ainda. Então, estamos aqui esperando a Jesus voltar ainda. Então, ele diz, passou a cega, findou o verão, e não estamos salvos. Se Jesus viesse hoje para você, lógico, através da morte, você estaria salvo. Eu vou fazer umas perguntas durante esse sermão, mas é uma pergunta retórica. Não é para você responder, é para responder para você. Buenos dias, meus irmãos de Abra Espanhol. Temos aqui algumas pessoas que abram espanhol. Hoje eu estou aprendendo aí com os meus ajudantes que trabalham comigo. Tenho um aqui, o Francisco, que os saludo. Eu penso que seria bom a gente ter uma tradução agora por espanhol, né? Bastante pessoas de Abra Espanhol aqui, não? Eu acho que, se vocês não entenderem tudo, seja aviso que a gente vai providenciar isso. Eu trabalhei uma vez com uma espanhola, lógico, da Espanha, né? E eu ia dar treinamento lá na Bahia. E ela falou, Gércio, você traduz. Para mim era tão fácil entender o espanhol dela que eu achava que não precisava transmitir. Traduzir. E ela falou, Gércio, traduz. Às vezes eu parava, porque para mim aquilo era igual ao português. Não, Gércio, traduz, traduz. Mas eu achava que não havia necessidade. Mas realmente há necessidade. E vem de quando eu estou do lado do Francisco ali, ele fala, eu entendi essa palavra, isso aqui é assim, né? Entendeu uma. Mas vocês são bem-vindos aqui na nossa igreja. E que a paz de Jesus esteja com vocês também. E nós sabemos, vocês são da Colômbia, né? Alguns aqui da Colômbia, América do Sul, temos a cultura parecida, né? E é isso aí. Mas eu dizia, dos 6 mil anos que nós estávamos aqui, que estamos aqui nessa terra, mais de 6 mil anos. 4 mil esperaram a manifestação de Jesus Cristo. 4 mil anos. Foi brincadeira, não. 400 anos antes de Jesus voltar, foi o tempo do silêncio de Deus. não teve profeta nenhum. 400 anos antes de Jesus voltar. E nós estamos aqui vivendo pelo último profeta, a última mensagem dos profetas, da profetisa L.G. White, há 174, 175 anos, por aí. Mais ou menos, aí. Mais de 150 anos. E Jesus não veio ainda. O que está de errado? Nós, adventistas do sétimo dia, nós estamos aprendendo muito, muito, aprendemos, sabemos muito, mas está faltando uma coisa na nossa vida, como igreja, como cristão pessoal, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Antes de lermos o primeiro verso da Bíblia, a palavra de Deus, vamos fazer uma outra oração. Pai Santo, que estás nos céus, estamos aqui preparados para receber o poder dos altos. O poder do seu Santo Espírito, que nos ajude nessa manhã, em nome de Jesus, amém. O verso que nós temos para hoje está em João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Nós conhecemos, porque Ele habita em nós. O Espírito de Deus. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, falou, eu vou mandar um outro. Um outro o quê? Que Jesus era? Consolador, Deus, um guia, eu vou mandar um outro igual a mim. Então, Jesus falou que ia mandar um outro parecido com Ele. Jesus era Deus, então teria um outro Deus. Mas como? Então, nós temos dois Deuses? Não. Nós temos um Deus, que nós chamamos na igreja como Trindade. Embora na Bíblia não está escrito que, sobre essa palavra, não existe a palavra Trindade, mas existem várias passagens que estão os três juntos. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus criou a terra, Ele diz que o Espírito de Deus paraiva sobre as águas. E quando você vai lá em São João 1, verso 1, você diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele. Então, estava Jesus também na criação. Então, Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito. Acreditamos nessa mensagem. É uma fé adventista. Não é uma Trindade, é um Deus em um. Como explicar isso? Como um casal. Um casal é uma pessoa, mas é o casal. A decisão do casal é uma só, porque eles são uma pessoa. Quando o casal, quem diz assim, una-se, então, o homem e a mulher serão somente uma carne. Então, esse é o exemplo que nós podemos dar sobre o Espírito Santo. Então, sabemos que Ele é Deus. junto com a Trindade. Sabemos também que Deus esteve desde a criação junto com o Filho, com o Pai e o Espírito Santo. Junto com os discípulos, quando mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem centenas de versos na Bíblia sobre a Trindade. Não essa palavra, mas está lá os três. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Batizei-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? Bom, já explicamos que Ele é divino, é um ser divino, e divino se relata na Bíblia, mas não explica. Nós somos seres humanos, como que nós vamos querer saber, entender da divindade? Não tem como entender da divindade. Então, temos que aceitar o que está na palavra de Deus, através da fé. Temos que aceitar e receber o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala... Eu não posso ler todos os versos dessa relação que eu tenho aqui, que a gente não vai sair aqui dão já. Mas todas essas palavras que eu vou falar aqui agora, tem um verso na Bíblia, ou mais de um verso. O Espírito Santo fala, sente, deseja, pensa, ama, e se alegra, e se entristece. Então, está aqui, que ela é uma pessoa, uma pessoa da parte de Deus, da trindade. e ele também dá poder. Como nunca, hoje, nós necessitamos de poder dos altos céus. A gente pode morrer de uma hora para a outra. Eu estava conversando com a Hilda, essa... ontem, que está uma onda aí de coronavírus de novo, com outro... outro... como se chama? É outra mutação. E ela está atacando os pulmões e a garganta. Então, eles estavam lá em casa, sentados no sofá, o marido estava com coronavírus, e aí, a mulher perguntou, você está bem? Não, estou bem, tranquilo. Não quer ir para o hospital? Não, estou tranquilo. Saíram e foram sozinhos no hospital, no sofá. Quando voltaram, eu estava morto. Então, você não sabe a hora que o Jesus vai voltar para você. Nós temos que estar preparados a cada momento. Se Jesus vier hoje, você vai estar preparado? Se Jesus viesse hoje, qual seria a sua sorte? Onde você estaria? Que lado? Você estaria naquele que ia receber Jesus? e ia receber Jesus com alegria, com as mãos para cima, ou você era daquele que vai se esconder da presença de Deus? Como que convém nós estarmos na presença de Deus? Tranquilo, calmo e com a certeza da salvação. O Espírito Santo dá-nos poder, deu poder para os discípulos e ele dá poder para a nossa salvação. Em Atos 1, 8, diz o seguinte, nós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E, vocês sabem isso aí, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia, Samaria, até o fim da Terra. Então, nós temos que começar a ser testemunhas aqui. A gente tem muita dificuldade de fazer trabalho missionário. Olha o campo aqui na igreja. Quantas visitas nós temos recebido. Recebido. Aqui é um campo de trabalho missionário. Precisa ir longe. Onde que eu vou? Aqui. Tem tanta gente aqui chegando. agora está chegando mais gente. Está dizendo que vai chegar mais. Entendeu? Aqui é o campo do nosso trabalho. Agarram dessas visitas, perguntam para eles o que eles necessitam. Ajuda. Ajuda-os. Eu fui numa igreja, acho que é Carolina do Sul, da Norte. Não lembro bem direito. E, no sábado, nós fomos para a igreja. Eu e a Ailda. Chegamos lá, fomos recebidos recebidos por um casal. Ele grudou em nós. Ficou o tempo todo com a gente. Fomos almoçar lá na mesma igreja e eles ficaram o tempo todo conosco. Falei, que maravilha. Então, às vezes, as pessoas entram aqui, saem e ninguém cumprimentou. Então, aqui é o primeiro campo de trabalho. Jerusalém, primeiro em Jerusalém, na Judéia. Judéia, onde você sai da igreja, você tem que ser um testemunho vivo. Imagina, eu estou pregando aqui, a pessoa que me ajuda, esse cara está pregando lá, mas é um safado, não paga o meu salário direito. Entendeu? Nós temos que ser testemunhas viva aonde a gente for, no nosso trabalho, outro campo de trabalho, nosso trabalho, as pessoas te conhecem, sabem que você é cristão, sabem que você está sabendo que Jesus vai voltar logo. Você já falou isso para as pessoas que você trabalha? Mas, para você chegar nesse nível, você tem que estar o quê? Preparado e convertido com o Espírito Santo na sua vida. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles saíram para pregar e centenas de pessoas, milhares de pessoas foram salvos pela pregação deles, porque eles estavam cheios do poder do Espírito de Deus. Eu falava, então, dos dois mil anos que Jesus foi e não voltou. E ele falou, não vou deixar vocês órfãos, eu vou trazer o Espírito Santo para que esteja dentro de você. Olha que privilégio que Deus oferece para nós, o Espírito Santo dentro de nós. Os discípulos tinham o Jesus junto a eles ali, cercado deles, mas ele disse assim, eu vou dar o Espírito dentro de vocês e ele vai ficar até o fim com vocês. Olha que força que Deus está oferecendo. Deus está oferecendo uma força que você pode ter para a sua salvação. desejar todas as ações, página 195, o Espírito de profecia nos diz, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva torna-se uma fonte de vida. O recebedor torna-se doador. a graça de Cristo na alma é como uma nascente no deserto, fluindo para o refrigério de todos, tornando-os o que estão quase a perecer ociosos de beber água da vida. Se eu não tenho, eu não posso dar. Se você está com dificuldade aí de testemunhar, é porque você não tem. Não tem para dar. O recebedor torna-se doador. Você só pode doar aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode doar. Para sermos cristãos ou um discípulo de Jesus, temos que nos alimentar diariamente. Se você não fizer isso, você está morto. Fisicamente, se você não se alimentar, você morre entre 40 a 50 dias. É só uma experiência, porque não tem um estudo científico que pôs alguém para morrer de fome para ver se morre ou não. Então, não pode fazer um estudo científico acima disso, mas é uma ideia aí que, mais ou menos, você vai ficar aí. E sem água ainda é pior ainda. Então, o alimento espiritual é necessário para você se manter vivo, se não você morre, você está morto. Se você não se alimentar diariamente, você é morto. Mas Deus pode até ressuscitar o morto. Respiração. Você conhece a história da Anitta Álvares da Semana, que ela é uma nadadora sincronizada, de sincronização, e ela teve um desmaio lá embaixo, porque faltou oxigênio. Dois minutos faltou oxigênio para ela. Então, a treinadora dela conseguiu, então, buscá-la lá no fundo da piscina e trazer de volta e viver. Então, nós não podemos ficar mais do que dois minutos sem respirar. Alguns conseguem mais. Tinha um conhecido lá no Brasil que tinha o costume de fazer exercício de lá embaixo da piscina ficar lá treinando para ver quanto tempo ele podia ficar sem respirar. Sabe o que aconteceu com ele? Não está respirando até hoje e não respira mais. Um dia ele morreu lá dentro da piscina. Rapaz jovem, acho que menos de 20 anos. Nós não podemos viver sem alimentar e sem respirar. O que é respiração para nossa vida? É a oração. A oração é a respiração da alma. Mensagem aos jovens, página 274. Uma pessoa morre em poucos minutos sem respirar. Então, se você não está orando, não é aquela oração de manhã, levantou da cama, correu, me ajuda nesse dia, muito obrigado pela noite, muito obrigado por esse alimento e a noite de novo, muito obrigado por esse dia, pelas suas bênçãos. Não. Você tem que planejar uma oração, o tempo com Deus. Separar um tempo com Deus. Comece com 15, 20, 30 minutos, mas você tem que falar, agora é meu tempo com Deus. Senão, você está morto. E o outro, então, é a água. Quanto tempo você acha que uma pessoa pode viver sem água? Menos do que comer, morre mais cedo ainda. ficar sem água. Então, a água da vida. Jesus, quando encontrou a Samaritana, disse o seguinte, olha, eu tenho uma água para você beber, tenho uma água para você beber. Você quer? Você beber essa água, você não precisa mais vir no poço. Ele falou, como você vai tirar a água aqui do poço se você não tem a corda, não tem o jarro, não tem nada? Ele falou, a água que eu tenho, você não vai ter mais cedo e não precisa mais buscar essa água. É a água que Jesus oferece para você. Sem esses alimentos, sem a água, sem a respiração, você não pode viver. Água viva, aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jogar, jorrar para a vida eterna. Você está interessado na vida eterna ou não? Você acha que esse tempinho aqui na Terra, pequenininho, de 80 anos, 85, 90, é suficiente para você ou você quer uma vida eterna? Será que nós queremos mesmo a vida eterna por trocar por besteira nessa vida? Então, o pão da vida é Jesus Cristo. Você tem que colocar Jesus Cristo no seu coração. Esse é o alimento que você tem que colocar no seu coração. João 6, 57, 58 diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram, quem comer esse pão vive eternamente. O segredo aqui, comer o pão, aceitar Jesus como salvador. E aqui entra de novo o Espírito Santo. Jesus, nós, geralmente, nas pregações, nós temos ouvido Jesus no coração, Jesus no coração, aceita Jesus. Mas é o Espírito Santo. Jesus é representado, ele falou, vou mandar outro representante, outro no meu lugar. É o Espírito Santo que vai fazer você viver. e se alimentar. Então, a palavra de Deus é o alimento espiritual. Lição das coisas sabatina, Bíblia, Espírito e profecia. Você precisa de uma hora, pelo menos, para fazer isso por dia, somente. Mas qual é o nosso problema? Nosso problema, eu acho que é a prática da religião. A gente conhece tudo. Você pode perguntar aqui, eu posso perguntar aqui para vocês, tudo em religião, vocês vão falar mais do que eu aqui da religião. Conhecimento teórico, nós somos, assim, os melhores. Mas é a prática. O que é a prática? Então, eu estava pensando, assim, como que nós, todo dia, vamos lá, escutamos um sermão, vem outro pregar outro, vem outro pregar. e nós estamos, não muda nada, fica a mesma coisa, porque nós não platicamos. Existe um professor que chama A.J. Hodge, que, ele era professor de sociologia aqui no Tennessee, e ele notou que 90% dos alunos que estudavam inglês, dos alunos estrangeiros que estudavam inglês, saiam do curso depois de dois anos sem falar inglês. O que é isso? Estudou tanto tempo, sabe a gramática, sabe o tempo dos verbos, os verbos futuros, pretérito, e tudo, sabe tudo, e não falava. Aí ele fundou um curso, foi o autor de um curso, Learning Real English. Não vou fazer propaganda com ele, mas está aí no YouTube. Aí ele falou, esqueça tudo que vocês aprenderam, e agora você vai começar como uma criança. Quanto tempo você acha que uma criança fala tudo, em inglês ou português? Quanto tempo? Vocês têm experiência? Três, quatro anos, fala tudo, compreende tudo que a mãe fala? É isso? Não escutei. Hã? Quanto tempo? Hã? Três a quatro? Três a quatro anos. Então ele falou, vou fazer um curso desse. Menos disso, vai estar todo mundo falando inglês. Esqueça. aí ele criou um curso prático. Então, vocês vão falar inglês sem saber o que é o consoante, o que é a vogal, o que é o tempo do verbo, o que é o de verbo, o que é o outro, os pronomes. Então, fez o curso. Cada lição tinha tudo aquilo lá, você estudando lição. Você vai estudar isso aqui sete vezes, cada lição que eu te mandar. você aprende ou racha a cabeça e põe dentro do livro, porque não tem como. E nós estamos aqui a mesma coisa, sabemos tudo, mas não praticamos. Saber não é suficiente. Nós temos que assumir como verdadeiros cristãos. Onde você vai começar o seu ministério? Eu já falei isso, em casa. Onde você vai começar o seu ministério? Em casa. A igreja, Jerusalém, e os amigos, e as pessoas que você trabalha. Às vezes, não precisa nem falar nada, ser diferente, ser uma carta aberta, o apóstolo Paulo fala da carta aberta, você tem que ser uma carta aberta. Quem é esse cara? Que religião que ele tem? Agora, você vai lá fora, você é igual a qualquer um? Meu irmão, desiste. Você tem que ser uma pessoa que tem um poder diferente, tem uma alegria diferente, tem uma satisfação diferente. O mundo está caindo, você está em pé. Não tem uma música que fala isso, o mundo está caindo, eu estou em pé? com o poder do Espírito Santo. Somos a luz do mundo e é a nossa responsabilidade. Responsabilidade e privilégio. eu queria, antes de terminar, analisar algumas coisas que é importante para mantermos ligados ao Espírito de Deus. Então, qual é a condição para que eu possa conseguir manter ligado ao Espírito de Deus? Primeiro, nós conhecemos que é o arrependimento. Arrependimento é tristeza pelo pecado e abandono. Você pode continuar caindo, mas você vai abandonando. Você pode continuar caindo, mas vai abandonando. Você vai lutando, pedindo o poder do Espírito Santo para ir vencendo. Satanás, ele ataca o ponto mais fraco que nós temos. O privilégio dele é que você vai junto com ele para o inferno. é isso que ele quer fazer de você. E a gente fica achando gracinha ainda. Ele quer levar você junto com ele, porque ele vai morrer no fogo interno. Então, sai fora dele. Pede o poder de Deus para vencer essas tentações. Mudança de direção. É um retorno, 180 graus ou 360, sei lá. 180, serve. 180. Você está indo errado, vira e volta. vira as costas para o mundo e põe a frente para Deus. 180 graus, você tem que fugir do pecado. Jacó, no vale de Jaboque, você conhece essa história, não é? Ele tinha uma consciência pesada, muito grande, porque ele fez coisa errada, muito errada. e a consciência dele pesava, traiu o irmão, fez uma tramóia lá para receber as bênçãos, Deus falou que a bênção era para dele, mas ele não precisava, tinha que esperar que Deus ia dar a bênção para ele, que o pai dele ia dar a bênção para ele, mas não esperou, ele e a mãe dele fizeram a tramóia, isso aí, ele pagou caro. Aqui, um bigante, quando fica ilegal no país, aqui na América, quando volta para o Brasil e quer voltar de novo, 10 anos de penalidade, Jacó pagou 20 anos sem poder voltar, a mãe dele morreu nessa época, não viu mais a mãe, penalidade. E agora, no vale ali, o desespero de Jacó encontrar o irmão, o irmão vinha com um exército de 400 homens para matá-lo e acabar com a família dele, e aí ele ajoelhou com muito poder. Ele ficou a noite toda orando, pedindo a Deus. E apareceu lá, então, Jesus Cristo, não é? Você sabe na história e apareceu Jesus lutando com ele e quando ele perguntou o nome, ele diz assim, meu nome é maravilhoso, grande, e poderoso. Você lutou com Deus, era Jesus, lutou com Deus. Ele agarrou, então, em Jesus e falou, não vou deixar você sair antes que me abençoe. Agarrou nos pés de Jesus. Agarrou e eu não sorto sem as suas bênçãos. É assim que nós temos que fazer, agarrar no pé de Jesus. Senhor Jesus, me ajuda. Eu estou afundando. Me ajuda. Às vezes, pode ser tarde demais para agarrarmos em Jesus. O tempo da nossa vida é bem curto. Eu já estou mais perto do fim do que vocês, de muitos aqui, estava conversando com o Tom, quando eu falei minha idade, ele quase desmaiou. Mas é isso, estamos caminhando. O Rui brinca comigo, que eu já estou com o pé na cova, não é, Rui? É só empurrar. Mas você não sabe, pode ser que outros morram ainda antes de mim, não é? Eu não sei. Você sabe o dia que você vai morrer? não sabe. É o dia que vai acabar o tempo da graça, da tua graça. Entendeu? Galatas 3,14 diz o seguinte, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido? Então, como que nós podemos manter ligados ao Espírito? Pela fé. Fé não é crença. Crença, por exemplo, você crê que você tem um dia lá no banco. Ah, eu acredito, está lá. Se não roubaram, está lá. Se não desviaram, está lá. agora, a fé é você sair de casa e ir lá se apostar do dinheiro que é seu. É isso que é fé. Então, Jesus morreu, deu o poder da salvação para cada um de nós, é só ir lá e pegar. Está lá no banco, feito, completo. Jesus fez tudo completo, porque Ele é Deus, é perfeito, está tudo completo, é só você aceitar. mas não é essa salvação barata. Exige uma participação com o homem pela sua salvação. É a cooperação no homem com Deus. Deus deu uma parte e você decidiu. Deu a liberdade para você aceitá-lo ou não. Isso que entra aí o problema. Porque a gente acha que não é tempo ainda, mas você não sabe ainda. Obediência, outro fator importante de afastarmos Deus de nós. Atos 5, 32, hora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito que Deus ortogou aos que obedecem. se vocês não me obedecerem, eu não vou nem ouvir sua oração. É pesado isso, né? Eu não vou nem ouvir. Você já passou um tempo na sua vida que você viu que Jesus e Deus não te ouviam, você já sentiu isso na sua vida? Eu oro, eu oro e Deus não me ouve. O que está acontecendo? Vai corrigir o problema que está impedindo a sua relação com Deus primeiro. Senão ele não vai te ouvir. Então, nós temos que obedecer a palavra de Deus. João 14, 23, diz, se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. A obediência é super importante. Você tem que treinar as crianças a obedecer. Custo o que custar. A L.G. White fala isso, você tem que ensinar a sua criança a obedecer. Porque se ele não obedece a vocês, pais, não vai obedecer a Deus. Minha esposa foi treinada a obedecer, a mãe dela era muito brava, né? E eu chamo, ela vem, o que você quer? Ah, você demorou demais, eu queria antes. É assim, ela vem, foi treinada a obedecer, é treinada a obedecer. Você tem que treinar seu filho a obedecer desde pequenininho, né? Já vai nascer um ou outro ali, já tem que começar a ensinar. Como que vai ensinar os que vai nascer? Você. Começa com você. Eu, quando casei, ia ter, a minha esposa ia ter um filho, eu não, né? Eu fui ler o livro Conselhos, sobre os filhos e o pai, como que é? Orientação das Crianças. Foi ler aquele livro, foi, vamos, agora eu vou ser pai, eu tenho que aprender como ser pai. Eu li o livro todo, cheguei no final, mas escuta. Ela não ensinou nada, como eu eduo com uma criança, mas estava ensinando que eu tinha que ser educado, eu tinha que aprender a ser obediente, entende? Se eu não for obediente, eu não vou fazer que minhas crianças obedecem também. As crianças não fazem o que você fala, vai fazer o que você faz. E mesmo que você esconde uma mentirinha ou outra, eles vão aprender. Ah, ele mentiu. Ah, fala, fala para a mamãe que o pai não está aqui. Vai lá, fala para o cara que o pai não está aqui, senão as crianças mentiram. Então, temos que educar nossas crianças a obedecer custa custar. Antigamente, a gente apanhava, eu judiava da minha mãe que lá na minha casa tinha um pé de pecegueiro. Então, nasciam umas mudinhas embaixo, tinha aquelas varinhas de pecegueiro, e minha mãe pegava aquela varinha, eu fazia ela dar volta na casa umas três, quatro vezes. Falava, quanto mais votos você der, mais você vai apanhar. Agora, aqui na América não pode apanhar. Você bater em uma criança, ela pega o telefone e liga para a polícia. Então, a coisa está difícil para educar as crianças. Mas, você tem as maneiras. E os tapinhas, não é? Então, ensinar as crianças a obedecer. Para ensinar as crianças a obedecer, você tem que ser obediente, senão não vai funcionar. Você não é obediente, como você... Olha, pai, você fez isso, hoje é sábado, pai. Aí fica difícil. Às vezes, meu filho me chama a atenção que eu fico até com vergonha. Barbadiga. Como é que pode isso? Eu fico com vergonha, né? Meu filho me corrigindo. não é? Mas, a obediência é a coisa mais importante para a nossa salvação. Agora, não é aquela obediência, assim, de favores. Ah, eu vou obedecer para ter o favor de Deus. Não. É uma obediência resultado do seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. É o resultado que você está sendo salvo. Ah, você é tão bonzinho. Outro dia, eu estava doente, aí, uns anos atrás, e me assou a gás, cura o gesso, ele é teu cérebro, ele faz tanta coisa boa, e aí, só que eu falo, eu não faço nada, eu sou um pecador miserável. Eu não mereço nada. Quem merece é Jesus Cristo que morreu no meu lugar. Você não merece nada. Você merece, então, o quê? A salvação quando você aceita o plano que Deus fez para você. O que você faz não é nenhum mérito seu. Quando a gente chegar no céu, vai fazer o quê? Vai colocar as nossas coroas aonde? Nos pés de Jesus. Foi Ele que salvou, Ele que deu a vida eterna. A coroa não é sua. A obra não é sua. vou para a igreja, vou dar o dia, vou ser bonzinho para Deus cuidar de mim. Ah, mas sou tão bonzinho. você não é bonzinho em nada. Sem o poder de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, você está morto. Então, aquele, João 14, 23, esse é aquele que ama guarda os seus mandamentos. O amor de Deus. E nem o amor é nosso, vem de Deus, não é? Primeiro, João 2, 26 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. temos que ter uma religião prática. A religião prática é essa, obedecer a Deus em todas as coisas. você realmente anseia pelo Espírito Santo? Você faz oração intercessória para você receber o Espírito Santo e sua família diariamente? oração intercessória. A oração intercessória pode salvar muita gente. Oração. O que Deus deu esse exemplo? que é a respiração da alma. Porque se você não orar, você está morto. Mas mesmo os mortos podem ressuscitar pelo poder de Deus, podem transformar a sua vida. não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus em transformar a sua vida. Outra condição de mantermos ligados ao Espírito Santo é temperança. tem gente aí que bebe café, Coca-Cola, tranquilinho, nem toma, nem ameaça ele, nada. Tudo bem. O nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. E você não pode ofender o Espírito Santo que está dentro de você. Então, alimentação é importante também para recebermos o poder do Espírito Santo. A escolha de nossos alimentos, da bebida, a escolha do nosso tempo de descansar, dormir, o nosso tempo de andar no ar livre, o nosso tempo de exercício e a glutonaria, que aqui é fácil ir num buffet aí, né? Então, a salvação nossa depende da habitação do Espírito na nossa vida. E automaticamente você vai deixar de gostar das coisas que você gosta. É automático. Eu via muitas experiências na vida de pessoas que se converteram e contavam, não, eu era drogado, nunca mais pus droga na cabeça. mas como que é isso? Eu não acreditava, cara, cara. Não, eu larguei tudo. Nem uma moça disse que aqui na nossa igreja falou assim, não falar o nome dela que vocês conhecem. Eu gostava muito de sorvete, eu não podia mais tomar sorvete. Então, eu pedi para Deus tirar o gosto de sorvete, tirou. Acabou. Sorvete. Então, muitos pecados hoje você tem, você tem que ter o Espírito Santo na sua vida e ele vai tirar esse pecado de você. Ele vai fazer que você não ligue mais para aquilo. Não tem mais interesse naquelas coisas. Qual o anseio de você em sua salvação? Tem uma música que eu gosto para caramba, que é aquela música do, da, quando fala quando Jesus vai voltar, né, aonde que você vai estar. que lado que você vai estar? Junto com os ímpios que vão morrer ou junto com o Salvador? Que lado que você vai estar? Medite nisso aí que lado você quer estar. O poder de Deus em profundidade existe com grande poder para te salvar. É muito poder, é muito. Você não tem ideia do poder de Deus que ele está interessado em sua salvação. Nós temos que aceitar esse poder em nossa vida. Vamos orar, então? Pai Santo, nós estamos aqui como a tua igreja, tua igreja visível, aqui está, Senhor, presente. Nós queremos que tu tenha misericórdia de nós. Nós queremos a salvação, mas muitas vezes ficamos perdidos em assuntos tão pequenos aqui nessa terra. Passageiros e que vai tudo ficar por aqui. Mas eu sei que tu tens um plano muito grande para nós, o plano da vida eterna, o plano de morar nas mações celestiais, o plano de voltar para essa terra restaurada, Senhor. Ajude-nos, nossa fraqueza, dá-nos o poder do teu Santo Espírito. Isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Amém.